Sou do meu amor, senti teu amor, a vitória não tiraram teu nome. Os teus filhos chegam, de amor eu sou bem, pois de papo inunda eu sei. Sou do meu amor, senti teu amor, os teus filhos chegam, de amor eu sou bem, pois de papo inunda eu sei. Jesus, te dou-te nome, que transforme na alegria o meu triste coração. Deus, Jesus, a luz do meu amor, é capaz de dar ao homem salvação. Deus, Jesus, a luz do meu amor, senti teu amor, a vitória não tiraram teu nome. Deus, Jesus, a luz do meu amor, senti teu amor, a vitória não tiraram teu nome. Jesus, te dou-te nome, que transforme na alegria o meu triste coração. Jesus, te dou-te nome, que transforme na alegria o meu triste coração. Deus, Jesus, a luz do meu amor, é capaz de dar ao homem salvação. Deus, Jesus, a luz do meu amor, é capaz de dar ao homem salvação. Deus, Jesus, a luz do meu amor, é capaz de dar ao homem salvação. Deus, Jesus, a luz do meu amor, é capaz de dar ao homem salvação.